Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou o dono aqui do Ateliê BCC e um dos organizadores do ROTS, do Rodéio Urbano das Terças. Embora há diversos grupos na cidade, todos eles têm uma característica em comum, que é andar em grupo. Que é uma maneira de as pessoas se socializarem e também criar um ambiente seguro no trânsito. Mas além disso, também ajuda a coibir a ação de assaltantes. Então o número de pessoas gera esse ambiente seguro contra assaltos. Aqui em Belo Horizonte, o maior número de roubos de bicicleta não só por assaltos na rua, são causados por furto. Muitas vezes o ladrão sabe onde estão as bicicletas, eles invadem a casa, vão lá e pegam a bicicleta. Ou, se for o famoso ladrão de galinha, ele acaba invadindo a casa, vem a uma bicicleta e leva ela. Andar em grupo, com relação ao assalto, é bem mais seguro andar sozinho. Principalmente em algumas regiões da cidade, onde nós, as ciclistas mais experientes, já sabemos onde há o maior risco de assalto. Música Música Música